Ao nos aproximarmos do Elimination Chamber, os nervos estão a flor da pele no Raw. Olá, integrantes do universo WWE, São Marco Faro ao lado de Roberto Figueroa. Elias garantiu a grande vantagem de ser o último a entrar no Elimination Chamber, mas Roberto, acho que Braun Strowman segue como favorito. Tivemos um pouco do novo e um pouco do de sempre. O novo é que o Elias mostrou ser muito esperto. Conseguiu bater a vitória em cima do John Cena, conseguiu bater o John Cena e o Braun Strowman e conseguiu, dessa maneira, ser o último homem do Elimination Chamber a ser liberado da jaula. Por outro lado, o do seu de sempre foi o Braun Strowman, que mesmo perdendo o combate, não estava nem aí. Aplicou vários powerbombs em cima do Elias, em cima do John Cena, terminou por cima, como sempre, o monstro entre homens mostrou a sua força. A força irresistível contra a Imperatriz do Amanhã. Nia Jax terá um super prêmio se quebrar a invencibilidade da Asuka no Elimination Chamber. E eu acho que é a única que pode fazer isso, porque na semana passada a Bayley tentou um grande combate contra a Asuka, mas a Asuka terminou vitoriosa até. Depois deu a mão, apertou, cumprimentou a Bayley pelo grande combate. Na semana anterior, naquela, tinha sido a Sasha Banks. Também tentou de tudo para vencer, mas a Asuka continua invicta. A Nia Jax já enfrentou a Asuka aqui na WWE, mas o combate terminou sem a vitória de nenhuma das duas. Agora, como o Marco falou, se encontram no Elimination Chamber. Sendo que se a Nia Jax conseguir a vitória, não apenas se glorifica por bater, tirar a invencibilidade da Asuka, mas vai para o combate triplo pelo título na WrestleMania. Aí vai ser de arrepiar, Roberto. Por outro lado, como é bom ter uma segunda chance na vida, não é mesmo? Essa noite, nós teremos a arrepescagem para quatro super-astros e o vencedor estará no Elimination Chamber. O prêmio para os perdedores. Quatro super-astros que perderam seus combates classificatórios vão se enfrentar entre eles. Esses quatro, um ainda garante uma vaga para o Elimination Chamber, que é o passaporte, digamos assim, para a WrestleMania vencer o Elimination Chamber, se garante na WrestleMania. E aí, WWE, e vê essas perguntas para a gente. Abaixo do posto, você pergunta e a gente responde hoje durante o Raw. Você está convidado a acompanhar o Monday Night Raw, daqui a pouco no Fox Sport.